Simone acaba expondo uma conversa que ela teve com o Gustavo Lima na polêmica lá com a Simária e também ela falou se a dupla Simone e Simária irá voltar ou não, saiba tudo isso e muito mais aqui no Absurdos da Semana, roda a vinheta! A outra é bonito, bom eu sou o Mineiro Bento e vocês aqui no canal teve é meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil bom já vai deixando o dedo no like aí, vamos atingir mil likes neste vídeo se você gosta do embaixador deste canal também deixa o like aí eu sei que vocês gostam bastante quando tem notícias do Gustavo Lima e também se você gosta da Simone Mendes né a ex-coleguinhas da Simone e Simária, Simone Mendes agora que tá com a carreira solo se inscreve no canal se não for inscrito e bora que bora pro vídeo Bom turma, o Absurdos da Semana consiste em nós atualizarmos vocês aí com as principais notícias que está acontecendo no mundo da música e nesta semana aí tá um barulho muito forte porque a Simone Mendes foi no podcast, no podcast né e acabou falando sobre diversos assuntos entre elas Gustavo Lima e também a Simária pra quem não sabe o podcast é o podcast que a Simária foi ultimamente e ela acabou soltando os cachorros lá, você lembra né ela falou até mais do que devia novamente e é muito louco né, é nítido a diferença do podcast da Simária com esse da Simone inclusive se você quiser assistir todo o podcast é só procurar aí o podcast Simone Mendes e a Simone Mendes acabou falando do Gustavo Lima isso mesmo, quem lembra que o Gustavo Lima recebeu a Simone e chamou ela pra participar do show lá em Fortaleza isso mesmo turma e aí naquela época ali tava ainda aquele burburinho muito grande por conta da separação da dupla e o Gustavo Lima acabou falando uma coisa muito bonita e por isso que o bebê é o número um do Brasil né véi se liga só a Simone falando do Gustavo amigos, o jantar na minha casa e tal tem momentos que eu saio sim, vou numa festa fui ver o show do Gustavo Lima lá em Fortaleza que ele me convidou eu quero deixar aqui meu amor a ele quero honrar a vida dele porque ele é um cara incrível ele é ele me recebeu com tanto amor, com tanto carinho foi lindo eu vi e ele me falou uma frase dentro do camarim dele que assim, eu me senti é como se ele estivesse me colocando no colo dele ele disse pra mim assim se for preciso você usar minhas costas pra que você continue no seu sucesso eu estaria aqui pra lhe honrar nossa, forte caramba então eu vou guardar você Gustavo no meu coração pra sempre por isso que eu tô aqui te honrando ai que lindo, o Gustavo é um querido ele sempre tá todo mundo com muito carinho com muito amor e não é à toa que tá gigante esse puté que ele fez agora em São Paulo o que foi aquilo? eu queria só estar aqui pra ter ido inclusive mesmo nossa você tá maluco não, fera que Deus não dá asa cobra amiga, é exatamente isso que Deus não dá um poder sem que você mereça a gente só colhe no final que a gente planta é e aí é claro que ela teria que falar sobre Simone e Simária se teria uma volta da dupla o que ela achava da Simária do momento atual e tudo mais e eu vou colocar aqui o que ela falou que infelizmente não tem mais volta Simone e Simária as pessoas quiserem Simone e Simária vão ter que ouvir aí os álbuns antigos as músicas que elas acabaram produzindo e tudo mais mas não terá um retorno é claro que ela não fecha a porta 100% ela diz que pode ter futuramente igual o Sud Junior fez e sem dúvidas mais pra frente daqui uns 10, 15 anos pode ter alguma coisa mas no dia de hoje nos próximos anos não terá Simone e Simária confere aí você agora está também em uma carreira solo obviamente mas os fãs da dupla quer saber se existe a possibilidade de você e Simária voltarem algum dia ou não de fato vocês encerraram veja só eu acredito que o que tem pra você o que tem pra você o que tem pra mim está escrito está nas mãos de Deus está escrito a realidade minha hoje e da minha irmã é que o ciclo se encerrou agora é minha história Simone e Mendes e a dela é a história dela então assim pra dizer assim amanhã o ano que vem mês que vem não tem não tem Simone e Simária só vai ficar guardado no coração das pessoas o que nós vivemos os trabalhos as músicas que estão aí vai permanecer pra vida inteira pra vocês continuarem ouvindo amando no surrasco da sua casa vivendo isso e se for da vontade de Deus dez anos depois um projeto como o Sandy Júnior fez não sei sim mas voltar a dupla o ciclo se encerrou você sente isso? sim encerrou babada né a marreta caldo cabo ela tinha que encerrar pra gente rir e a outra que você tem chama suspense ele gosta de suspense ele ama suspense vai vai simão no final no final você pega na minha goela e fala filho da peste pra que você perguntou isso por que que não tive a tão sonhada despedida das coleguinhas oh que pena né a gente esperou mas não teve era patetido não deu tempo menino não deu tempo não foi menino rapaz eu acredito que é o seguinte é momentos da vida da gente como tudo aconteceu foi muito rápido assim acho que nem pra ela nem pra mim ninguém esperava que isso acontecesse que esse ciclo fosse encerrar tão rápido mas eu acredito que se o ciclo encerrou eu sei que os fãs queriam ver essa coisa toda mas pra não está bem sabe assim fazer algo só pra sabe quando você faz algo só pra pra alguém por fazer por obrigação acho que não não tem verdade acho que precisa ter a verdade de fazer e também lá no final do podcast ela acabou mandando um recado para a Simária um recado muito legal são irmãs né turma mesmo que num lado profissional não deu muito certo aliás deu certo sim vai vamos falar real deu muito certo foram vários anos de sucesso de construção de carreira atingiram o ápice da dupla acredito que qualquer dupla que hoje está no mercado quer chegar no patamar de Simone e Simária então elas fizeram sucesso fizeram acontecer assim só que agora não está dando mais certo não está dando mais liga então tem que trocar mesmo tem que ir cada um para o seu lado e a Simária continua aí na música Simone e Mendes também cada um na sua pegada e está tudo certo as duas são primeiras primeiras vozes né turma podemos se dizer quando existia Simone e Simária as duas intercalavam era lógico que a Simone fazia mais a primeira voz mas a Simária também tem voz para fazer a primeira voz então não tem problema nenhum tem músicas também de Simone e Simária que a Simária faz a primeira voz é a famosa dupla de duas vozes duas primeiras vozes igual o Fred Fabrício são poucas duplas que são assim confere aí o recado que ela mandou no final do podcast muito fofa confere aí posso esticar um pouquinho? deve eu quero honrar a vida da minha irmã nesse podcast por que eu quero honrar a vida dela? porque nós escrevemos 30 anos de história e se hoje eu estou aqui contando cantando contando a minha história para o Brasil inteiro é porque ela foi a responsável por construir essa história ao meu lado nós duas juntas construímos isso aqui e talvez na terra além da minha mãe não exista ninguém que ame mais ela do que eu na vida ninguém ninguém não sei o que se passa no coração dela mas eu continuarei lhe honrando lhe amando onde eu for porque você faz parte de tudo isso comigo e é embaçado é forte né e enfim como eu falei quando a gente se separou será sempre meu sol então é isso turma os absurdos da semana de hoje amanhã nós voltamos com vídeos novos confere aí que tem muito vídeo bom nessa semana aí que a gente soltou tá tchau obrigado apertando o botãozinho vermelho ó vamos tchau tchau tchau